Bom dia a todos, estamos retornando com a programação da Techroom na CEO Conference. A gente vai ter hoje aqui, antes me apresentando, eu sou o Fábio Monteiro, sócio do BTG Pactual, vou moderar esse novo painel aqui de transformação digital, vamos falar de alinhamento de estratégia, tecnologia e negócio. E queria convidar para o palco o Júlio Vasconcelos, que é sócio e fundador da Atlântico, e o Eric Ascher, que é fundador e managing partner da Monaxx. Bem-vindos. Obrigado. Acho que, primeiro, é uma honra muito grande estar aqui com o Júlio, com o Eric, acho que são, sem dúvida, duas referências nesse segmento de tecnologia, o Júlio com toda essa história de empreendedorismo, e o Eric praticamente fundando o conceito de Venture Capital aqui na região. Então, uma honra realmente muito grande. Acho que a ideia é explorar um pouco essa experiência deles, falar um pouco do que vem acontecendo, e, obviamente, ainda há muitas oportunidades. A transformação digital está só começando aqui na região, e, sem dúvida, muitos empreendedores de qualidade estão fazendo um trabalho excepcional e tem muito potencial pela frente. Então, vou começar justamente explorando essa experiência e o pioneirismo de vocês nesse mercado de tecnologia e VC. Queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam a evolução desse mercado de Venture Capital no Brasil. Júlio, quer começar? Perfeito. E obrigado, Fábio, pelo convite. Sempre bom estar aqui com o Eric. E eu acho que essa história de pensar um pouco na evolução do mercado de VC aqui é uma história até que a gente compartilhou há mais de 10 anos atrás, para dar um contexto. Eu morei fora um tempão, depois eu voltei para o Brasil em 2010, na época que eu tocava o Facebook aqui, e, logo em seguida, eu montei o Peixe Urbano. Isso 12 anos atrás. E um dos nossos primeiros investidores foi o Eric. Naquela época, só para dar um pouco do contexto, não tinha nenhum fundo de Venture Capital no Brasil. Então, você está pensando aqui que tudo o que a gente viu acontecer até agora é uma história de 10 anos, 12 anos. O Eric, naquela época, já estava há 5 anos quase com a Monachis, que, como você mencionou, realmente pioneiro aqui no mercado. E aí, vamos acelerar um pouquinho para frente. Pensando em... A gente teve aquela onda ali de 2010 a 2012, várias startups ali, o Peixe Urbano entre elas. E depois teve um momento, talvez, de estagnação, ou pouco crescimento, eu diria, de novas empresas, até um período ali de 2014, 2015, que foi quando você teve essa nova aceleração de grandes empresas, onde grandes nomes como os Nubanks, Stones e outras empresas ou começaram ou cresceram. Mas até 2018, eu acredito que a gente não tinha nenhum unicórnio aqui no Brasil e eu acho que nenhum grande IPO de empresa de tecnologia salve aquelas da época do ponto com. E aí, a gente realmente viveu o que eu acredito que continua, que é esse ponto de inflexão realmente no mercado de tecnologia. começando ali em 2019, 2020, com grandes nomes abrindo capital lá fora, desde The Local no Uruguai, Stone, PagSeguro aqui, depois, eventualmente, Nubank e Vetex, como outros grandes nomes. E agora, acho que a gente está vivendo, de fato, nesse auge do crescimento de tecnologia. Então, embora o mercado como um todo, você pode dizer, tanto de valuations de empresas listadas, como valuations privados, ele tem caído, como qualquer mercado de ativos global, o resultado inerente das empresas de tecnologia, ele continua crescendo, as empresas continuam indo muito bem. E uma coisa que acho que a gente vê que é muito diferente aqui no Brasil do que lá fora, é que eu acho que esse empurrão que a gente teve na época da pandemia para a digitalização da sociedade e da economia, ele continua. Diferente dos Estados Unidos, onde voltou para a curva histórica, aqui a gente continua tendo bastante crescimento e essas empresas continuam liderando essa digitalização da economia. Sem dúvida. Eric, como é que você vê essa evolução toda? Como o Júlio falou, você já estava nisso antes do início e as coisas vêm mudando. Acho que, sem dúvida, o Brasil e a América Latina entraram no holofote dos investidores do mundo todo. Queria te ouvir um pouco também, como é que você enxergou essa evolução até os dias de hoje? Claro. E, antes de mais nada, agradecer, Fábio, a você, a todo o time do BTG, pelo convite, por estar aqui. Também é um super prazer dividir aqui o painel e conversar com o Júlio, grande parceiro, amigo de muito tempo, e também pioneiro em tanto empreendedorismo de alto impacto e venture capital no Brasil e na América Latina. Eu comecei, meu primeiro contato com venture capital foi, na verdade, em 1999, quando eu fui trabalhar na General Atlantic. E, na época, a GA fazia early stage também. Ela era agnóstica de estágio. Então, foi lá que eu tive contato com venture capital e, também, através da GA, contato com o modelo de Silicon Valley, porque a GA co-investia com os grandes fundos de Silicon Valley, Sequoia, Klein & Perkins, na época. E foi esse modelo, quando eu tive mais contato com esse modelo, que já existia nos Estados Unidos há décadas, que junta empreendedores de alto impacto usando tecnologia para resolver problemas relevantes, com o apoio de venture capital, esse modelo é muito poderoso. Mas ele ainda se restringia, naquela época, a Silicon Valley. 90% do capital investido em venture capital no mundo, naquela época, era em Silicon Valley. Aí, depois de alguns anos, eu resolvi voltar para o Brasil e, junto com o Fábio Eagle, o co-fundador, nós co-fundamos a Monachis, a gente, na verdade, percebeu uma oportunidade. Mesmo estando em 2005, que era meio que um inverno nuclear de tech aqui na região, taxa de juros 22%, se não me engano, na época. Muito difícil. Mas a gente tinha uma convicção muito grande de três coisas. Primeiro que esse modelo que foi criado em Silicon Valley, ele ia ser global por causa da aceleração da tecnologia digital. Essa era uma convicção que a gente tinha. A outra convicção é que o Brasil e a América Latina iam ser um terreno fértil para essa revolução empreendedora. E terceiro é que a gente sabia que ia demorar. A gente estudou o modelo e o modelo demora. Demora uns 10 anos para você estabelecer uma gestora de venture capital. Mas a gente estava preparado para isso. Começamos em 2005. E os primeiros cinco anos, até isso que o Júlio falou de 2010, do peixe urbano, foram cinco anos. Quando a gente lembra, por cinco anos, mas cinco anos é bastante tempo. Não aconteceu praticamente nada. Era realmente um deserto. A partir de 2010, teve todo esse desenvolvimento que o Júlio falou. O que eu queria frisar, que eu acho muito importante do que aconteceu nos últimos 12, 13 anos, a grande conquista foi ter estabelecido a indústria. Estabelecido a indústria de venture capital, que não existia antes. Teve algumas tentativas, mas ela não existia. E, principalmente, se criou uma cultura empreendedora de alto impacto, que também não existia. Nos primeiros anos, a gente ia lá tentar evangelizar um pouco nas universidades, nas top schools, e a gente chegava, juntava os estudantes e perguntava quem quer ser empreendedor. Ninguém levantava a mão. Ninguém. Mas nenhuma pessoa levantava a mão. Então, em menos de 15 anos, ou 15, 17 anos, eu achei que ia demorar três gerações. Hoje, a gente vê, mesmo descontando todo o hype que aconteceu, muita gente que quer ser empreendedor, mas que, na verdade, não é, mesmo descontando isso, que aconteceu nos últimos anos, a gente vê uma mudança no empreendedorismo como uma alternativa de carreira viável e legal, e principalmente para os novos, os talentos, pessoas dessas novas gerações. Então, eu acho que a grande conquista é estabelecer a indústria e mudar essa cultura. E talvez os grandes heróis dessa construção da indústria foram os empreendedores que, lá em 2010 a 2015, quando não existia growth capital, não existia capital de crescimento, precisava ali, era difícil construir as empresas. Essa primeira geração que eu acho que viabilizou o que a gente está vivendo hoje, que é um, assim, na minha opinião, os próximos 10 anos vão ser muito melhores que os últimos 10, por duas razões simples. Hoje, a gente tem empreendedores experientes e provados, que a gente não tinha 10 anos atrás, e tem uma série de tecnologias disruptivas que estão começando aqui para o próximo ciclo. A gente vê principalmente AI, que vão criar oportunidades, inteligência artificial, que vão criar oportunidades incríveis. Não, concordo. até pegando esse gancho, Eric, a gente está num momento que a própria classe de ativo está sendo questionada, mas, na prática, é só o começo, porque, como você bem disse, quer dizer, você tem histórias excepcionais sendo construídas aí, algumas histórias precisando de ajustes, que é natural, ou ainda muito calcadas num ambiente de juros zero no mundo todo, e a gente vai falar um pouco disso depois. Mas, o que eu queria trazer aqui, enfim, vocês botaram em perspectiva essa indústria de VC, e eu queria ouvir sobre o momento agora, o momento para VC, e, principalmente, o Brasil nesse contexto mundial, porque o Brasil, acho que, foi realmente criando essa indústria, hoje você tem fundos que atuam em cada um dos estágios de companhias, fundos bem de nicho e uma indústria bem desenvolvida, também com vários, dezenas e dezenas de fundos de fora atuando fortemente aqui, mas queria entender, o Brasil fechou esse gap hoje, pelo menos parcialmente, a gente hoje já tem uma indústria sólida, e dá para dizer que o Brasil, o momento de Brasil para a venture capital é o momento ideal? Eric, se quiser começar. Posso começar. Olha, a verdade é que a gente ainda não completou o primeiro ciclo, quando eu falo estabelecer a indústria, a gente criou, foi criado um ecossistema com investidores de rodada semente, depois investidores de série A, a gente ainda depende de capital internacional para as rodadas de crescimento, mas você repetiu esse modelo nos últimos anos, muitas vezes. Claro que tem que considerar que a gente passou por um ciclo diferente, como dizem, a história não se repete, mas ela rima. Então, tem vários elementos desse ciclo que a gente está vivendo que a gente pode relacionar com ciclos anteriores. O que é importante é ver que, historicamente, venture capital, principalmente de estágio inicial, tem um ciclo muito longo, é um ciclo de 10, 12 anos ou mais. Então, ele passa normalmente por ciclos de alta e baixa de mercado, ciclos financeiros, tem que separar isso. E, historicamente, até os investidores, LPs mais experientes de venture capital falam isso muito. Olha, a correlação entre retornos de venture capital e PIB é zero. Então, você não tem uma correlação, não é que o venture capital acompanha. Na verdade, a gente está vivendo agora uma safra incrível. Com essa correção de mercado natural que está acontecendo, depois dessa abundância de capital e taxas de juros muito baixas, que acabou criando um certo exagero aí, essa correção agora traz os valuations para níveis mais realistas e também diminui pressão competitiva, diminui pressão competitiva por talento. Então, hoje é um ótimo momento, grandes empresas vão ser construídas nessa safra. Claro que essa correção e essa espera que os investidores, principalmente de growth capital, estão nesse meio stand-by, esperando ver como é que vão ser os ajustes de valuation, acaba empurrando liquidez, empurrando fundraising e liquidez um pouco mais para frente. Mas não é diferente de outros ciclos que a gente viu no passado e que foram através... Assim, a indústria de venture capital só cresceu apesar desses ciclos, porque, na verdade, o avanço tecnológico não vai parar. A cultura empreendedora não vai parar. Então, a gente vê, claro, anos um pouco mais difíceis aí pela frente, talvez um, dois anos difíceis sobre o ponto de vista de fundraising, bem mais seletivo e de liquidez, mas, em compensação, uma safra incrível para investir. Júlio, quer complementar? Complementando aqui o que o Eric falou, a indústria de venture capital da forma que a gente a pratica, vamos dizer, ou a gente, ou ela existe hoje, ela existe há 70 anos. E venture capital é uma classe de ativos de longo prazo. E, quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando de 10 anos. Então, voltando um pouco àquela história do início, que é a história de venture capital aqui no Brasil, você tem poucos fundos, acho que talvez só a Monashis, que já completou um ciclo de 10 anos. Então, a gente ainda está muito no começo. Então, a gente pensar que acabou a liquidez ano que vem ou no próximo ano é olhando muito no micro e não no macro. Por isso que os investidores de venture capital tradicionalmente são as grandes famílias, os grandes endowments, pessoas que realmente estão pensando em um horizonte de décadas e não anos. Então, isso é ponto um e eu acho que a história tende a ter esses ciclos. Acho que o Eric falou bem que ela não se repete, mas ela rima. Acho que era Mark Twain e tem um melhor ainda do Voltaire, que a história não se repete, mas os seres humanos a repetem, repetem as próprias ações. Então, acho que quem não aprendeu daquele ciclo de 99 e 2000, muitas vezes você tem uns excessos parecidos, uma correção, que é muito natural, e eventualmente a gente volta para aquela curva de ascensão de retornos para a venture capital que a gente sempre teve. E acho que isso não é, acho que a lógica ela faz sentido da forma que a gente explicou ela aqui, mas os números também comprovam isso. Então, se você olha as safras logo após as grandes quedas, então estou falando aqui de 2001, depois da bolha do ponto com, 2009, depois ali da crise financeira, são as safras onde você teve a maior taxa de IPOs de empresas de venture capital, pensando naquilo como realmente as grandes saídas, as grandes porradas ali de investimento. E a gente acredita que agora, 2022, 23, 24, não sei qual vai ser o melhor ano ali, são também aqueles anos que tem o potencial de ter esses grandes acertos por serem anos de correção. Isso em cima de um ambiente de pessoas e talentos que a gente nunca teve no Brasil antes. Não só os empreendedores que já são empreendedores de segunda viagem, mas também todas as equipes de executivos e gestores dentro das empresas de tecnologia que a gente nunca teve antes e que foram formadas ao longo dessa última década. E tem um ponto que eu falei sobre a questão do empreendedorismo, dessa mudança cultural do empreendedorismo que aconteceu aqui e na América Latina, mas tem um outro ângulo também, quantidade não é nada sem qualidade. E aí, em cima disso que o Júlio falou, a questão da experiência, os empreendedores provados e experientes, tem um comentário que eu acho importante falar, nós temos, nós co-investimos, nossas empresas do portfólio recebem investimentos de muitos fundos globais, internacionais, que investem em muitas geografias. e há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eles começaram a investir, eles falavam, olha, tem um gap muito grande de qualidade. Esses empreendedores daquela primeira geração ali de 2010 que a gente estava falando estavam aprendendo, desenvolvendo esses skills novos que não existiam na região. Construir uma empresa de tecnologia, de hipercrescimento, é uma coisa diferente, expansão internacional, quer dizer, tinham vários elementos que não eram, não eram meio, ainda não tinham sido desenvolvidos na região. E existia um gap muito grande. A boa notícia é que nos últimos anos, mesmo depois da correção, mas nos últimos 2, 3 anos, esses mesmos investidores internacionais espontaneamente comentaram com a gente, olha, hoje, alguns dos melhores founders e melhores empresas do meu portfólio global estão no Brasil e na América Latina. Então, o gap fechou de qualidade. Não quer dizer que a gente tem isso em escala ainda, mas o primeiro passo é fechar o gap, é ter os exemplos. Não, que ótimo ouvir isso e a gente percebe isso, a gente faz esse Tech Room já, se eu não me engano, há 7 ou 8 anos e a gente vem acompanhando esses empresários de tecnologia que são, além de guerreiros, realmente construíram empresas fortíssimas e alguns deles vão estar aqui com a gente ao longo de hoje, amanhã, e empresas com potencial para fazerem IPOs no futuro de altíssima qualidade, empresas com potencial de se globalizar cada vez mais, que é sempre um desafio para empresas brasileiras, as empresas brasileiras tipicamente têm uma dificuldade de se tornar global, mas a gente, de fato, está vendo isso mudar com a tecnologia, especialmente em algumas empresas que são de classe mundial. Então, acho que isso é muito boa notícia para o Brasil. E ainda nessa linha, vocês comentaram que no fundo tem muitas oportunidades e, obviamente, você tinha, o ano de 2022 foi um ano que você tinha ainda uma memória de valuation associada a um outro momento em termos de taxa de juros. Então, mais do que pensar nos negócios que foram criados e na necessidade de caixa, eu estou pensando de forma prática se essa oportunidade de investir já está balizada com o ajuste de valuation que era necessário para essa nova realidade de juros. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que já está ajustado ou nós estamos no meio do caminho? como vocês enxergam esse ano de 2023 nesse aspecto do valuation das empresas de tecnologia? Vou pegar essa aqui e depois você complementa. Assim, eu estimaria que no estágio onde a gente investe, que é, vamos chamar, o early stage, o série A, mais ou menos, você deve ter um ajuste de valuation ali de mais ou menos 30% comparado com o pico. O problema é que tiveram muito poucos deals, então, muito poucas transações para a gente até, de fato, saber quanto vai estar. Eu acho que isso tende, talvez, a ajustar um pouco mais. Eu não acho que é acima de 50%, mas acho que é por aí. Eu acho que tem um outro ponto que quando você entra numa empresa, no início da jornada, o valuation, ele tende a ter um impacto menor do que se você entra lá no final, na rodada prep, ou claro que ele impacta muito o retorno, mas tem muitos outros fatores, muito outro risco que de fato contribui para esse retorno. Então, acho que tem um pouco mais de ajuste para acontecer. Acho que a outra coisa que vai acontecer é que você vai ter uma dispersão ainda maior de valuations. Eu acho que nos últimos anos, por conta de ter tanto capital e tanto investimento sendo feito, que até as empresas medianas tinham valuations muito altas e todo mundo estava competindo por quase toda empresa e toda rodada. Agora, eu acho que você vai ter um pouco dessa separação onde aquelas empresas muito boas vão ser bidadas e concorridas e essas talvez vão ter uma diferença de valuation versus a média maior do que o histórico, mas acho que a média como um todo deve cair. Não sei qual é a sua visão do tema. Eu concordo. Eu acho que ainda não começou nem direito essa correção, porque o que acontece? A gente estava com múltiplos muito altos, claro, que refletiam a questão da taxa de juros, mas historicamente para uma taxa de juros normal eram múltiplos muito altos. Os mercados de empresas públicos, de empresas listadas, corrigem em tempo real. Então, já corrigiram em tempo real. Até talvez tenha um pouco de overcorrection ali, mas já corrigiram. O mercado privado, de empresas privadas, onde a gente atua em venture capital, demora porque você só atualiza o valuation numa rodada precificada. E aí, todas as melhores empresas, como o Júlio falou, o early stage é diferente, porque você tem quase meio um... Continuam surgir novas empresas, os valuations não tiveram tanta diferença, até tiveram, mas eles até já se ajustaram um pouco mais rápido. Não é onde tem a grande questão. O grande problema de ajuste é nas empresas depois de, principalmente, série B e C para frente. E elas estão segurando suas rodadas, porque, na verdade, com a nova realidade, as empresas captaram em 2021, 2020, a valuations, que na verdade são valuations de uma próxima rodada ou, às vezes, valuations de duas rodadas para frente ou valuations de três rodadas para frente. Então, elas estão querendo fazer ajustes nos custos e tentar fazer convertibles, adiando rodadas precificadas e tentando crescer e chegar nesses valuations que ela captou na alta. Não todas. Eu acho que também tem que separar. Tem empresas de grupos diferentes. a gente tem no portfólio exemplos de empresas diferentes e no mercado também. Tem empresas que estão passando imunes por tudo isso, porque elas estavam com um valuation mais justo, mais justo que eu digo, fair, um valuation mais alinhado com o mercado. São fundadores que tinham uma cabeça já de eficiência de capital mesmo durante a alta e negócios muito bons que continuam crescendo. Então, tem várias empresas que estão passando e que é uma questão de fazer a próxima rodada e não vai faltar capital e não vão faltar investidores. Tem empresas assim. E é bom lembrar que em venture capital, principalmente no estágio inicial, você não precisa que todas as empresas dêem certo. Você precisa que algumas dêem muito certo. Esse é o modelo matemático. E você tem essas outras empresas que vão ter algumas que fazer essa... tentar prolongar suas pistas de capital para chegar nos valuations. Vão ter aquelas que vão ter que fazer down rounds que ainda não começaram também. Tem um ou outro exemplo. Down rounds, infelizmente, ninguém quer fazer porque realmente desalinha muita coisa. É muito difícil fazer um down round, mas é uma estratégia para tentar entrar nos eixos. E tem empresas que eventualmente não vão sobreviver a essa correção. Então, tem um pouco de tudo aqui e a gente ainda não começou a ver. Eu acho que deve acontecer principalmente no final desse ano e no ano que vem essa correção. Interessante. Quando a gente conversa com fundos mais de growth capital, mais late stage, a gente percebe como mudou do ano passado para cá. A barra subiu muito, ficaram mais criteriosos, o que era natural. E, tipicamente, as primeiras perguntas sobre as empresas que estão captando são mais relacionadas a qual é o cash burner, como é o caminho para o EBITDA positivo, mais do que quanto é o crescimento. Acho que isso ficou muito nítido nessa turma, nesse grupo de empresas mais robustas, com mais escala e tudo mais. Vocês são mais do early stage. no caso de vocês, eu imagino que seja um pouco diferente, quer dizer, não é que eu não invisto mais em empresa que queima a caixa, não faria muito sentido isso no segmento de vocês, mas queria ouvir se tiveram mudanças de critérios de vocês, se vocês estão focando mais em alguns segmentos em detrimento de outros. Isso sempre deve ser verdade, de você preferir alguns segmentos que fazem mais sentido ou que tenham mais potencial, mas se na esteira dessa mudança de cenário, se isso também criou novos critérios, queria ouvir um pouco disso. Eu posso começar. A gente aqui, realmente, eu acredito que a gente teve um pouco de uma, um pouco de sorte de ter começado cedo também e de já ter passado por uma fase. Na verdade, o que a gente está vivendo hoje, a gente viveu os nossos primeiros dez anos em uma situação bem parecida. Não tinha growth capital, não tinha capital de crescimento até 2015, 2016. Então, a gente conhece um pouco como é esse ambiente por ter começado cedo. E também a gente percebeu, principalmente de uma maneira difícil, a gente aprendeu como é importante que os founders, os empreendedores, tenham uma mentalidade de eficiência de capital. Isso não quer dizer não crescer, isso não quer dizer não captar, mas é sempre pensar em fazer o máximo com aquele, captar as rodadas certas, no momento certo, pelas razões certas e usar muito bem esse capital. A gente errou lá atrás, a gente foi construindo nossa história errando e investindo às vezes em alguns empreendedores que não tinham essa mentalidade e a gente percebeu como era importante. Então, nesse ciclo mais recente, não vou dizer que a gente fez isso 100% das vezes, mas eu acho que a gente priorizou nesses últimos anos, mesmo no ciclo de alta, empreendedores que tinham e que demonstravam essa mentalidade de eficiência de capital. Então, eu acho que isso ajudou a proteger o portfólio nesse momento em relação a ter empresas mais capitalizadas ou empresas que têm mais opções. Não todas, de novo, não é que a gente fez isso 100% das vezes, mas eu acho que a gente fez com uma boa frequência. Então, a gente aprendeu sobre isso. Com relação a modelos de negócio, esse ciclo que a gente viveu de 14 anos desse bull market lá dos Estados Unidos e aqui foram talvez uns 3, 4 anos, ele foi um ciclo meio diferente porque ele foi o primeiro ciclo onde não eram só empresas de tecnologia, mas teve o chamado tech enabled, onde tudo virou tech e aí até empresas que tinham pouco componente de tech estavam recebendo múltiplos de tech e isso que era parte dos problemas também, não era só a questão da taxa de juros, também tinha essa avaliação do que é tech e o que não é tech. Então, eu acho que agora, depois de tudo que passou, a gente tem um pequeno ajuste de priorizar empresas mais puras de tecnologia, com menos componentes de, vamos dizer, margens brutas mais apertadas ou uma intensidade de capital muito alto que a gente estava mais confortável de fazer durante aquela fase e eu acho que hoje a gente tem um direcionamento para empresas mais tech. Não quer dizer que a gente não vai fazer os outros, é uma questão de construção de portfólio. Eu acho que antes até talvez a gente estava mais flexível de ter mais empresas daqueles modelos. Eu diria que para complementar um pouco crescimento, growth, por isso que essa classe de investidores são chamados de growth capital é a coisa mais importante, continua sendo a coisa mais importante e eu acho que quem acha que agora a rentabilidade de uma empresa de alto crescimento de tecnologia está acima de growth, acho que está equivocado e logo isso vai voltar ao que é o histórico. então acho que para a gente a nossa definição de growth é muito maior, a gente está investindo em empresas que podem multiplicar por mil vezes e até nos investidores até de série C, série D, pré-IPO, o crescimento ainda é a coisa mais importante para as empresas que eventualmente vão abrir capital seja ano que vem ou no próximo ano. Porém, esse crescimento não é um crescimento a qualquer custo, que acho que talvez foi um pouco do que estava um pouco equivocado nos últimos anos. Você tem que ter o mínimo de lógica a ser aplicada da forma que é investido esse capital que você capta e agora com o custo de capital subindo muito, o capital estando muito mais escasso e muito mais caro, esse custo sobe ainda mais e você tem que ser ainda mais consciente do montante de capital que você precisa e da forma que você utiliza para não desperdiçar da forma talvez que pelo menos nos últimos anos talvez foi acontecer um pouco mais do que deveria. Então, esse é o primeiro comentário, acho que assim, para a gente, a gente continua focado em empresas de alto crescimento, a gente continua focado em empresas que são muito eficientes com capital, igual a gente sempre foi, e que tem margens brutas muito altas, que tem cara de software, seja empresa de software ou tech enabled ou não, o que a gente busca são empresas que tem essa capacidade de ter uma posição de mercado muito defensível e que leva elas a uma eventual posição onde você consegue ter margens brutas ali de 60% para cima, que tem muito mais cara de software do que uma empresa incumbente. Então, olhando para frente, eu acho que é muito mais colocar essa ênfase que a gente teve nos investimentos que a gente faz. Eu acho que talvez o porém ali é que talvez nos últimos anos a gente não pensava tanto na capacidade de empresas de captarem rodadas subsequentes. essa capacidade de captar e o quanto que o mercado talvez gostasse do modelo ou gostasse do empreendedor. Acho que agora que o risco de captação ele aumenta, pelo menos comparado com os últimos anos, eu acho que a gente tem que ser pelo menos nas margens mais consciente da capacidade da empresa de captar, porque senão você gera um risco ali de fato de financiamento, de você conseguir chegar a um patamar necessário se você não conseguir acessar o capital que você precisa. Então, acho que isso é uma coisa que com certeza agora entra para o nosso cálculo e que historicamente talvez a gente não pensava tanto dado essa disponibilidade de capital. A segunda parte da pergunta, que é sobre talvez setores ou modelos que a gente tem olhado, acho que talvez a nossa abordagem a esse tema ela talvez é um pouco diferente. A gente busca entender os setores, os modelos, as teses talvez que estão mais ativas do ponto de vista de empreendedorismo, mas a gente não necessariamente fala, a gente quer investir só nessa tese, só naquela tese ou tenta de alguma forma prever o futuro de quais serão as próximas grandes empresas e meramente a gente tenta estar muito preparado para o dia que aquele empreendedor com uma grande ideia chegar ali e bater na nossa porta, a gente poder identificar, analisar aquele negócio que a gente talvez não teria pensado e poder investir naquela pessoa. Eu continuo acreditando que as grandes empresas que vão ser criadas hoje, da mesma forma que são as grandes empresas que foram criadas há 10 anos atrás, não são empresas que estão numa tese específica que eu ou qualquer investidor vai definir, mas sim aquelas empresas que têm empreendedores de fato muito inovadores, que pensam numa coisa muito nova e que vão mudar a história naquele setor, naquele país e naquela economia. E o nosso trabalho como investidor é de estar preparado para identificar aquele empreendedor, identificar aquela oportunidade e depois apoiar esse empreendedor nessa jornada de crescimento. Não, faz sentido. E vocês acham que, estou refletindo aqui sobre o que vocês comentaram, vocês acham que, em geral, as empresas demoraram para fazer uma redução mais drástica de marketing, de pessoal no contexto dessa alta de juros? Estou dizendo, quer dizer, de certa forma, grande parte das empresas, sabendo que a captação ia ser mais difícil, tentaram esticar o runaway e evitar o down rounds também. E essa era a forma de fazer. Eu já vi algumas teses que, isso poderia ter sido mais radical. Vamos pegar dinheiro a qualquer custo, não vamos olhar para a valuation, vamos olhar para a sustentabilidade do negócio, vamos criar bons negócios e não boas máquinas de captação como era o mindset antes. Mas, vocês sentem um pouco isso, que as empresas foram mais reticentes em tomar decisões mais drásticas, ser mais rápidas e esticar o runaway? Olha, a gente viveu uma história juntos na época de Peixe Urbano que eu acho que a única razão que a empresa sobreviveu era que a gente conseguiu agir relativamente rápido, em poucos meses e de forma muito dramática. Ainda assim, eu diria que qual foi o nosso aprendizado? A gente ainda foi muito devagar e ainda foi muito conservador nos cortes. A gente deve ter cortado, sei lá, três vezes até chegar a um corte de quase que dois terços do pessoal e a empresa conseguir chegar no break-even. Então, quando você vive a história e não só a estuda, eu acho que você tem um aprendizado ali muito mais próximo de fato da sua memória. Então, acho que na minha experiência quando a gente começou a ver esse mercado ajustando ali no começo de 2021, o nosso recado foi, olha, isso aqui vai piorar, vocês como empreendedores deveriam pensar em cortar assim que possível e assim que possível não é daqui a três meses é daqui a três dias se não três semanas no máximo e o que você imaginar que você tem que cortar, corte o dobro. e eu acho que quase todo mundo do nosso portfólio e de outros portfólios foi muito lento e foi muito conservador nos cortes. Eventualmente a gente chegou nisso, a gente faz um estudo ali de demissões de todas as empresas do early stage e o que a gente viu é que foi mais ou menos 45% das empresas fizeram algum corte e na média elas cortaram 35% do headcount. mas boa parte desses cortes foram no quarto trimestre do ano passado e antes disso no terceiro trimestre quando na verdade deveriam ter sido no primeiro e segundo então talvez eu diria que atrasaram por seis meses e muitas delas foram em duas ondas então aí são seis meses de gastos desnecessários e estresse desnecessário e impacto na cultura desnecessário mas é muito difícil eu tendo tomado essa decisão no passado eu sei o quão difícil é de tomar essa decisão e o quão fácil ela parece uma vez que você a tomou também outra coisa que a gente viu nessa mesma pesquisa é que a gente perguntou depois de fazendo esses grandes cortes como que a sua empresa está performando e 51% de quase 120 empresas que a gente entrevistou falaram que a gente está com uma performance maior do que a gente tinha quando tinha quase que o dobro não mas sei lá 30% a mais de pessoas e as outras 20% falaram que não mudou nada então você está falando de 70% das empresas estão melhores ou iguais com um terço menos de pessoas na folha acho que é importante entender a razão desses cortes porque essas empresas que estão nessa trilha de venture capital o modelo é desenhado para você crescer antes da demanda ou seja você se prepara para crescer antes da demanda vir ou seja você aumenta o time aumenta a sua estrutura e aí você cresce é diferente de um caminho mais normal onde você está focando no bottom line que é um caminho mais tradicional de crescimento da empresa então essas empresas todas eu acho que teve um pouco de tudo também no nosso portfólio no mercado teve empresas que agiram empreendedores que agiram muito rápido foram muito até os acho que os que tem essa mentalidade de eficiência de capital agiram rápido outros demoraram um pouco fizeram em ondas mas o importante é que tinha essa vamos dizer essa gordura não era uma coisa assim na maioria dos casos das empresas bem capitalizadas é assim tudo bem eu vou ter que esticar o meu capital e vou abrir mão do crescimento que eu gostaria de ter diferente de falar não eu vou reduzir a minha capacidade até de operar aqui cortar na carne então eu acho que tem claro que tem vários casos diferentes mas o importante e voltando ao ponto até que o Júlio tinha comentado o crescimento é fundamental nessas empresas para poder captar para poder captar na próxima rodada precisam de crescimento então é uma é um momento muito específico que todo mundo sabe que o capital de crescimento vai demorar então é uma questão até às vezes de sobrevivência esticar essa pista por uma razão um pouco diferente até e elas estão fazendo e estão fazendo mas sem abrir mão as melhores não estão abrindo mão do crescimento você não pode abrir mão do crescimento senão você compromete a sua próxima rodada senão realmente há um down round então achar esse equilíbrio de redução de custos mas continuar confiando na visão confiando no negócio e continuar focando em um crescimento minimamente atrativo eu acho que as melhores empresas estão conseguindo fazer isso no nosso caso a gente monitora já há bastante tempo tem esse número que é meio padrão da indústria de falar a gente quer que as empresas tenham pelo menos 18 a 24 meses de capital elas ficam mais tranquilas quando tem essa pista e quando começou a correção no final de 2021 teve muitas rodadas muito boas naquele ano mais de 90% das empresas do nosso portfólio tinham capital para dois anos hoje passou já um ano e alguns meses como efeito de todos esses cortes a gente tem esse número está em 75% quer dizer ele não caiu tanto mesmo depois de um ano porque elas se ajustaram e se prepararam eu acho que tem que se preparar para pelo menos mais um ano ou mais ou sempre tentar ter esses 18 meses de capital principalmente pelo momento que a gente está atravessando em geral então você acha que os ajustes foram suficientes para boa parte das empresas pelo menos obviamente no portfólio de vocês mas no contexto geral não sei se vocês têm alguma opinião sobre como pode ser a situação das companhias ao longo desse ano eu acho que os ajustes eles foram suficientes talvez ter um pouco aqui na margem ou ali eu acho que demorou muito mas hoje a gente está em uma posição onde as empresas estão com uma situação muito mais saudável de caixa igual o Eric falou boa parte das empresas ainda tem 18 a 24 meses ali de caixa e hoje estão queimando caixa comparado ali com o crescimento de receita que está em uma proporção muito saudável porém falando um pouco ali do próximo ano ano e meio que foi um pouco da segunda parte da sua pergunta eu acho que vai ser um ano bem complicado de novo pegando alguns dados do mercado acho que as taxas históricas de perda de venture capital é algo como 50 a 60% o pessoal chama do loss ratio a gente estava operando umas taxas de 30 a 40% nos últimos anos então uma vez que você volta ali a média histórica você deve ter ali alguns anos ali de perdas de 70% 80% que eu acho que é o momento que a gente vive agora eu acho que esse ano e ano que vem você vai ter muitas empresas que vão fechar as portas e eu acho que isso é uma correção saudável são empresas que talvez conseguiram captar nos últimos anos porque tinha uma abundância de capital mas conseguiram e agora eventualmente vão fechar as portas como talvez deveriam ter fechado há um ou dois anos atrás legal a gente está entrando na fase final aqui do debate eu queria mudar um pouco o assunto até um pouco para o tema de transformação digital e pegando um gancho até no próprio relatório que a Atlântico fez há alguns meses o Júlio junto com o time falando um pouco disso queria te ouvir ouvir você e o Eric um pouco como é que você está vendo essa transformação efetivamente no dia a dia das empresas e dos indivíduos e os principais findings do relatório pudesse dar uma visão sobre isso por favor eu posso dar uma geral talvez o que a gente viu o tema do relatório esse ano era exatamente o que a gente está conversando um pouco dessa questão de um otimismo cauteloso quando a gente faz aquele zoom para fora e olha os próximos 10 anos acho que a razão que a gente está aqui e está animado é porque a gente sabe que essa curva vai continuar crescendo para cima e para a direita a digitalização ela vai continuar o Brasil e a América Latina estão muito atrás de países mais desenvolvidos como os Estados Unidos e ainda de países em desenvolvimento como até a Índia e China a gente está falando aí de talvez uma ordem de grandeza menor do ponto de vista de criação de valor de empresas de tecnologia que a gente acredita que nos próximos 10 a 15 anos a gente vai alcançar os patamares desses outros países então pensando um pouco de alguns dos temas específicos esse ano a gente escolheu três um deles era a questão das PMEs pensando na digitalização das pequenas empresas e como você tem uma proporção muito grande de empresas no Brasil que são PMEs comparado com o resto do mundo proporcionalmente porém a contribuição dessas empresas para o PIB nacional é muito menor do que em outros países então isso aponta que você tem várias falhas ali talvez de produtividade acesso a capital e outras ineficiências de mercado que a gente acredita que com a ajuda da tecnologia ou de software você consegue alcançar então pensando ali o que deveria digitalizar a gente talvez teve uma primeira onda que foi o consumidor que hoje está bem digitalizado com acesso à internet utilização de tecnologia agora a gente vai para as PMS e as grandes empresas sempre tiveram buscando a inovação e esse crescimento contínuo o outro tema grande que é difícil falar de tecnologia sem entrar é fintech fintech talvez você teve aquela primeira onda sendo essa onda mais do lado consumidor de fintech e hoje a gente está vendo uma segunda onda que é de novo fintech aplicado para empresas muito mais pensando no B2B seja as grandes empresas o B2B Enterprise ou as PMS também que é uma nova onda que a gente está vendo em fintech mas não quero entrar muito mais em detalhe até para poder deixar o Eric comentar um pouco aqui do que ele tem visto também do ponto de vista de digitalização assim a gente a gente continua falando a gente está nos três primeiros minutos do jogo a gente não falou muito aqui estamos falando muito da situação atual mas está ficando claro cada vez mais claro o que aconteceu nos últimos dois anos que o próximo ciclo a grande plataforma técnica aparentemente vai ser mesmo inteligência artificial então a gente não está nem falando na próxima disrupção a gente está falando da digitalização que é do ciclo passado e que a gente obviamente partiu de um ponto lá 10, 15 anos atrás 20 anos atrás onde você não tinha nem se abria na época abria jornal e revista hoje não mas hoje você lê você não tinha uma notícia de tech tech não existia então hoje tech está no centro acho que o Júlio colocou muito bem a digitalização das pequenas e médias empresas foi um fenômeno super importante que cria mercados até parecidos com mercados de consumo milhões de empresas que estão se digitalizando e usando um monte de soluções tecnológicas então assim a digitalização eu acho que tem uma penetração hoje de devices de soluções mas a gente ainda está longe de uma saturação ainda tem muita coisa para fazer dentro do ciclo atual de plataforma e considerando que a gente vai ter esse desenvolvimento de inteligência artificial vai ser uma época os próximos 10 anos vão ser fascinantes porque em cima dessa digitalização você vai ter oportunidades incríveis de construção de novos negócios e principalmente para a gente aqui no Brasil na América Latina oportunidades de leapfrog oportunidades de saltar já para soluções até melhores então eu acho que eu só estamos no começo do jogo excelente foi muito bom papo queria agradecer Júlio Eric vocês estão tem portas abertas aí no BTG contem sempre com a gente tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti